Uhul! O canal tá de volta! E agora eu tô de skin nova! Fala galera! Davi Wolf trazendo mais um vídeo. E galera, finalmente estamos de volta com o canal, uns canalzinho amado. E vamos lá galera, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um esconderijo. Vocês se lembram que há alguns meses atrás, eu ensinei a fazer um hiper, mega, ultra esconderijo de fuga. Você saia correndo assim, pisava na placa de pressão e abria uma porta secreta. O que acontece é que esse esconderijo ficou muito difícil de fazer e teve gente reclamando que não conseguiu fazer. Aí eu resolvi fazer a versão compacta desse esconderijo. Que é essa aqui ó. O que é a versão compacta? É a versão mais simples, é a versão light ou diet. Vou testar aqui ó. Vamos supor que tenha inimigo seu vindo, você sai correndo aqui, puxa a alavanca. É, com velocidade né, porque eu fiz isso. E tá seguro né, fecha primeiro. Tá seguro aqui. Essa é a versão mais compacta do esconderijo. Aí você pensa, pô, aí meu amigo vai, abre lá fora e tô ferrado. Olha o que aconteceria se seu inimigo tivesse aqui fora. Ia chegar aqui, ia tentar abrir e não ia conseguir. Por quê? Porque esse esconderijo tem um sistema de bloqueio. Que se você fechar por dentro, só pode abrir por dentro. Se você fechar por fora, só pode abrir por fora. Muito útil. Agora vamos aprender a fazer esse troço. É bom que você faça em um lugar cheio de árvores assim, pra ficar mais escondido. Só que eu vou fazer aqui no meio do nada pra facilitar pra vocês entenderem. Primeiro você vai cavar um buraco aqui de 2x2. Assim. Aí você cava uns 5 de profundidade. Não precisa cavar muita coisa não. Só isso aqui tá bom. Aí ó, você vai quebrar na segunda camada. Mas como assim camada? Essa aqui da grama é a primeira camada. Essa aqui de baixo é a segunda. Essa aqui é a terceira. Essa aqui é a quarta. Então você vai quebrar aqui a segunda camada. Quebra 2. Eita putz grila. Você quebra 2 aqui. E quebra 2 aqui ó. Vai ficar assim. Quebra 2 daqui. Quebra 2 dali. Agora você vai pegar pistão grudento. O normal não funciona. Coloca aqui no buraquinho. Colocou? Agora vamos mexer com redstone. Você vai precisar de repetidor. Redstone. E alavanca. Você vai dar uma quebradinha aqui. E outra quebradinha ali. É, na verdade é aqui. Vou pegar uma aqui pra tampar. Quebrar mais um pouquinho. E vamos fazer a ligação de redstone. Pra isso a gente vai precisar de espaço. Então vamos dar umas quebradinhas aqui ó. Agora você vai pôr 2 repetidores aqui. Ligado aos pistões ó. A parte, essas coisinhas aqui tem que ficar grudado no pistão. E a parte sem nada fica do lado de fora. Em nenhum nível não. Nível normal. Nível padrão que aparece. Coloca mais dois aqui. E vai puxando um fiozinho de pó de redstone. Porque eu não sei se vocês perceberam. Isso aqui não é redstone. Isso aqui é pó de redstone. Mas enfim. Feito isso. Você coloca um bloco aqui em cima ó. Nem precisa colocar aqui. Só coloca em cima da redstone e já vai. Pega uma alavanca. E já tá funcionando. Ó aí você coloca bloco aqui. E já tá funcionando. Agora a gente precisa fazer ligação pra quando você estiver dentro do esconderijo na segurança. Você vai aqui na terceira camada. Coloca uma alavanca aqui. Só isso galera. Viu como é que é fácil? Ah! Outra coisa. Já ia me esquecendo. Coloca água aqui pra você não tomar dano de queda. Aqui um balde. Aqui sim. Tá ótimo. Aí quebra aqui. Ou sei lá. Quebra aqui. Faz o que você quiser. Isso aí pode ser muito útil pra você. Se eu estiver brincando de esconde-esconde. Ou estiver brincando de 100 games. Survival. Qualquer merda aí. Você chega aqui ó. Tá. Seguro. Quem estiver lá do lado de fora. Eu vou ter que quebrar aqui pra vocês verem. Quem estiver aqui do lado de fora. Não vai nem conseguir abrir. E aí vocês vão tampa. Essas bagulheiras aqui de redstone. Ó. E acabou galera. Só isso. Tá aqui seu esconderijo lindo maravilhoso. Ó. E é isso aí. A versão compacta do esconderijo que eu mostrei. Tá. E tá. Porque aquele esconderijo que eu tinha mostrado. Ficou muito difícil. Blá 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 blá. Fiz esse aqui mais fácil. Muito mais fácil. E também. É bem útil. Então. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Comentário. E tô de volta aí galera. Falou. Valeu. E foi. E aí. E aí. E aí.